Pessoal, eu sou a Isabelle, e sejam bem-vindos para mais um vídeo, e hoje a gente vai gravar Adote-me! E já deixe seu like fofinho e se inscreva no canal. A gente vai fazer um tour por todas as nossas casas. E gente, chegou uma atualização de só revenda, que eu acho que tá aqui ó, desconto. Gente, tá tudo barato. Olha, pra quem tiver bastante Robux, pode comprar os três carros super lendários e as carruagens. Pra lembrar, esses carros eram 1000, e essas carruagens eram 1000 também. Tá até mostrando aqui na lojinha, tá mostrando tudo. Gente, aqui ó, 1499 a carruagem diminuiu. Gente, olha, os carros eram 1000, e agora até 10. Olha, a mansão milionária era 1000 e 10. Ok, chega de enrolação e vamos começar. Primeiro vamos começar com a minha. Primeiro vamos começar com o meu navio pirata. Eu vou tirar o meu navio pirata aqui. Aqui eu vou fazer um tour. Aqui ó, é a salinha. Eu coloquei um banquinho reserva aqui ó. Aí aqui tá passando o nosso canal Easy Games, né? aqui ó, aqui ó. Aqui é a conzinha. Eu tô pulando ali pra ele. Aqui ó. Quem quiser pegar a ideia aqui ó. Gente, pode pegar. Parece assim. A conzinha também pode. É. E como conseguiu essa cor? Pega lá a geladeira, fofa. Quer ver? Aqui ó, pra quem quiser copiar, pode. E aqui também tem uma coisa escrita. Aqui ó. Aqui em cima tem coisa escrita, né? Aqui é o banheiro. Aqui ó. Aí aqui é a banheira, claro. Aí vamos aqui pra cima. Olha gente, assim ó, eu tenho alguns escritos de amigos. Aí vocês podem dar ideia pra eu fazer aqui ó. Nesse lugar aqui que eu campei. Aqui é meu quarto. Abre a cor. Não. Antes era branco e preto. Agora é meu quarto. Porque minha irmã gosta muito. Olha a janela que linda. Meu quarto. Não, mas a janela preta fica muito feliz. Aqui é o quarto da minha irmã. Tema galáxia. Uhum. Eu não sei isso daqui que você tem uma câmera. Aí aqui é lugar pra tirar frente. Aqui tem pra costurar roupinhas, pra fazer o cabelo, pra fazer maquiagem. E aqui é só tirar o frente. Sim, agora vamos pra a outra. É, depois vai ajudar a minha irmã. Não, mas você tem duas. Mais duas ainda. Eu sei. Próxima é a mão que eu vou fazer assim ó. Minha... Minha irmã atualizou muito aqui. Atualizou. Vou falar atualizou. Vou até ficar em primeira pessoa, gente. Vou ficar nele. Aqui ó. A entrada bem simples. Uma árvore aqui. Aí aqui... Meu Deus. Sai da frente. Vai lá pra cá. Não. Você tá atrapalhando aí. Eu não vou conseguir. Aqui é o banheiro. Uma parte é minha, que é laranja. E a outra parte é da minha irmã. Que é a copia. Aqui é a sala de jantar, que eu ainda vou fazer mais coisas. Comidagem. Alguém pode falar pra mim dos inscritos que eu tenho de amigos. Aqui é a sala. Cozinha. Aqui é o banheiro. Pode brincar de outro lugar. Pratinho. Usei. Meu Deus. Aqui tem umas comidinhas. Aqui tem uns banquinhos. Aqui é pra fazer pizza. E também pra fazer donuts. Eu ainda vou colocar o fogãozinho de donuts. Você sabe, né? Abaixo da piscina e deixa por último. Eu já tô aqui. Eu já tô aqui. Aqui é a área dos pets. Aqui ó. Era o meu quarto. Aqui é o lugar pros pets comer e beber água. Aqui tem três banheirinhas. Agora vamos pro meu quarto. Aqui ó. Olha isso. Meu quarto e da minha irmã. Eu não quis botar em bala, tia Robinho. Gente, aqui eu vou fazer um bug e vou fazer alguma coisa. Me ajudem aí. Agora a parte tá pequena. Dei um spoiler lá pra vocês, né? Aqui. É a parte pra trocar de roupa. Pra colocar as roupas e tal. Aqui. Pra pegar chaiinho. Dá visto? Claro que eu tava de boca no meu chavinho. Aqui é um lugar pra ficar bem de boas. Uma planta. Aqui é pra fazer um churrasco aqui. Pra colocar música ali. Pra fazer balada, mas eu ainda não usei. Aqui é pra fazer um acampamento. 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 Aqui é uma placa que não pode jogar o outro aqui. Na piscina. Mas eu já ouvi. Ai, eu caí. Agora é minha última casinha. Ai, já vou sair porque eu não quero... Eu não quero ser mudo na hora. Gente, pra avisar de novo, né? Eu tenho um servidor VIP. Ai, quem quiser entrar, pode entrar em Easy V Games, tá bom? É. Gente, tá vendo essa janela? Vocês viram aquela janela lá? Que tava laranja? Ai, aqui é a minha casa de tuta. Né? Aqui, ó. Uma garrafa. Né? A televisão. Aqui tem a ladeira. Aqui tem a ladeira de arrumar. Aqui é a sala. Aqui é a cundinha. Oh! Aqui é o quarto. E aqui é o banheiro. Bem simples. Agora vamos pro da minha irmã. Mostra a todos. Qual é a primeira casa que tem na sua? Deixa eu ver. Não é essa daqui não. Kini Home? Como é que eu vou entrar? Depois mostra aquele bug. Não pode mostrar agora não. O bug vai deixar por último. Aqui é a salinha pra ficar bem de boas e de arte. Aqui é... Deixa eu falar. Aqui é a cozinha, minha cozinha. Eu botei copinha aqui de chá. Aqui é o quarto. E aqui é a sala de jantar. Agora vamos vim. Não. Ainda falta mais casa. Aí, vai deixar por último essa daqui? É! Como eu disse. Ai. Eu sou a tia Isa. Olha o nome da pessoa. Mesmo assim a gente vai fazer em duro. Como nem tá arrumado direito. Frito. A minha irmã ela vai fazer aqui um... O que é isso? Restaurante. Restaurante. Aqui tem várias coisas. Aqui tem hambúrguer, frango, frito, batata frita, pizza e ovo frito. O que é frito? Frutas. Uva, melancia, melancia. Não! É uva, melancia, limão. Isso é limão. É que o meu fica assim quando é limão. Não, não é limão não. É melancia sim. É limão, olha aqui. O pontinho. Tá. Mas vai ser melancia pra mim. Cereja, maçã e maçã verde. Aqui tem sorvete. Sorvete, mais sorvete, mais sorvete pirulito. Pão, queijo. Pão, queijo e sopa. Sopa, macarrão, bolo e bolo. Biscoito, bolo, bolo, chocolate, pirulito, café. Aqui eu tô fazendo outra coisa que é pra mim anotar. Aqui é o banheiro de meninos. Aqui vai ser o banheiro das meninas. Você viu aqui? Alguma coisa? Aqui eu não sei o que que vai ser. Eu notei já. Aqui é meu quartinho. O que eu tô fazendo ainda? Credo que... Tem uma barreira aí. Por que tu fez isso? Por quê? Porque eu tô com conversinho lá com... Você percebeu que dá pra pegar rosquinha aqui? Bom, agora vamos mostrar o bug pra vocês. Não tem nada demais também, né? Gente, não é que essa casa é pequena? Gente, eu consegui essa bola aqui que eu comprei. O Spirit, ele agora monta. E agora eu consegui a roupinha de fada completa. Gente... Eu vou mostrar o que que tem. Gente, essa casinha é muito pequena, né? Ó, gente, desculpa, mas eu não vou... Aí, consegui. Aqui são os quartinhos. Quartinho pra bebê, né? Aqui... Não, vai ser pra bebê. Não, mas vai ser pra bebê. Porque tem um... Tem dois berços aí. Aqui é o quartinho. Azul, quartinho verde, quartinho laranja, quartinho... Desculpa. Não vou mostrar mais não. Ai... Por quê? Desculpa. Eu botei por quê? Você botou o que você quis. Hum... Botou o quê? Eu botei ovo? Aqui é o quartinho azul. Meu Deus. Quartinho verde, quartinho laranja, quartinho roxo e quartinho vermelho. Eu tô morrendo. E agora vai ter que fazer aqui, ó... Um parkour... Eu saí de... Buguei. Ok, né? Vamos acabar o vídeo com essa cena maravilhosa, né? Espero que tenham gostado do vídeo E tchau!